Música Me deixa aqui Uma cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meus defeitos você finge que não é Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir E vai com a certeza de que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Não tem que ir até sofrer Do que te ver chorar Não vou brincar de amar É bem melhor Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra quem se machucar Pedindo pra juntar Esse amor é um absurdo Não vou brincar de amar 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 Tchau Tchau Tchau